Marina, Marina, Marina De bole ao più presto esposar Oh mia bella mora, non non mi lasciare Non mi deve rovinare Oh non 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 Oh mia bella mora, non mi deve rovinare Essa música é linda, adoro, ela tem um ritmo Ela é italiana, Rocco Granata cantava ela E eu a ouvi no filme Dois Verões Que está passando na Netflix, que é muito interessante É um filme belga, mas de língua flamenga Flaminga, que é o dialeto que eles ficam brigando lá Pela língua, pela terra, por tudo Então é muito interessante esse filme, muito interessante E eles cantam esse Marina Não, mas eu fiquei com ela na cabeça Acho lindo, lindo De bole ao più presto esposar Rocco Granata me parece que é Sim, Rocco Granata, é o italiano E aí ela parece uma coisa assim mexicana ou caribenha Mas não é nada disso, não é nada disso Meus girassóis, meu sabiá Cantava noite e dia Cantava noite e dia sem parar Constituía minha alegria Que o luxo da cidade quer roubar Ordem dos girassóis patrióticos desaquartelados Sejam muito bem-vindos Ai, 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 que nojo A única coisa que eu sei é que o magnânimo Xandão Resolveu dar a posse aos deputados Que tinham um pedido, sabe? Não, não dá posse para deputado Que participou de atos antidemocráticos Mas ele é magnânimo Para mostrar a bondade Que vem dele Ele falou Não, eu vou dar posse sim Porque, entende? Vocês não vão achar que isso aqui não é uma democracia Me dá um gelinho aí Eu vou assim por hora Se não vai do calor Eu jogo a roupa Fora isso que dá A gente vai tomar sol A gente vai tomar sol E depois o sol sai da gente Fica tão só vermelho Um calor desgraçado Não posso ligar o ar enquanto eu estou gravando Porque senão vocês vão escutar acondicionado Não eu falando Pimentões em transe Pimentões em transe Olha Letícia, que pele Viu, Letícia? É porque a gente não é companheiro Porque companheiro A gente tem pele rinha feia Feia Mas feia A única coisa Outra Que eu sei É que o consórcio de mídia Criado Naquela época lá Foi encerrado Agora não tem mais consórcio de mídia Porque eles não fazem a sua apuração Como no meu tempo Eu já posso dizer isso Como no meu tempo Em que a gente dava o furo com dignidade Né, Tati? Não fica dando furo assim A torta de mídia Porque tem mais Quem fica exigindo muita aliança Acaba dando o anel Tem essa também Desculpa Ele não está usando ali Vai dar o anel Você É Pode ficar Pode escrever isso aí Agora bom foi ter visto Bill Gates Na final do Open Na Austrália de tênis Quando o Sérvio Ganhou Ai, ele ficou assim Olhando Porque o Sérvio desafiou o mundo inteiro Vocês lembram, né? Ele não pôde jogar o ano passado Ai, esse ano ele falou Ai, eu vim dobrado Ganhei Essa é a maior vitória da minha vida Isso sim Agora eu sei Que a leitoa Irmã da leitoa da Globo Tem uma leitoa Que é jornalista E uma outra leitoa Que é pianista Que é irmã dela Só entra um governo No companheiro Acham que ela tem talento Parece o Filho do suplício É A mãe então Entra no poder As emissoras descobrem Que ele tem talento Ai, onde veio o dinheiro? Aquele cabelo branco É Aí descobrem Que ele tem talento A leitoa é a mesma coisa A companheirada chegou Ela tem talento A companheirada vai embora E ninguém quer saber dela Tem 500 seguidores Ai, uma grande pianista Uma pilantra Como tantos É porque nós vivemos Na era do quase Quase artista Quase jornalista Quase comunicador Quase notícia Quase informação É quase tudo E quando você está No quase tudo Você não tem nada É tudo quase Quase, quase, quase Quase Ai, meu grande amor Não, não me laçare Não me deve ir Ovinare Oh, não, 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 não Olha quem chegou Olha quem chegou A Fran O zap dela está aqui Nas descrições do vídeo Você sabe o que essa música Quer dizer Oba É Oba Ai, ai, ai Que nojo Se você quer conhecer Alguém Vamos lá Isso é só no final Para Ainda tem que falar Eu diz assim E a ONU pediu Que encerrem As torturas E prisões De venezuelanos Ninguém vai comentar nada Adeus Belém do Pará Peguei um Ita no Norte Para vir para o Rio morar Adeus meu pai Minha mãe Adeus Belém do Pará Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Eu quero como sempre Agradecer Obrigado Zenit Silvestre Obrigado Claudinho Leite Sempre bom ouvir Tuas marchinhas Vocês confiaram Nesse canal Talento de vocês Obrigado Felipe Gimenez Contagem pública Dos votos Meus amigos Médicos Paulo Zubarão Alberto Gordo Evânio Serqueiro Obrigado a você Que está aí Por tudo que você faz Por mim Muito obrigado Pelas coisas lindas Que vocês escrevem Para mim Para a música Eu quero aproveitar Preciso convidar você Para conhecer meu canal novo Eu sabia que tinha que fazer Alguma coisa Isso que dava As coisas Tem muito script Eu chamo-se Dada para os íntimos Eu adoro fazer O melhor complemento Que tem para esse vídeo Porque eu sou mais direto Vou mais direto No negócio É legal Custa 15 reais Por mês Você pode pagar Mensal Trimestral Se você fizer Semestral Anual Tem desconto Está aqui Nas descrições Do vídeo Dada para os íntimos Baixe o aplicativo Telegram Que é ótimo Telegram É russo Baixa O aplicativo Telegram E vai lá Faça sua inscrição E vamos ser felizes Porque a luta Continua E a gente sabe Que é grande Vai Zenit Errei Vai Zenit Se liga Meu bem No Delposo Ele é divertido É antenado E é corajoso Ai 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 Que nojo Gente Obrigado por tudo De coração Muito obrigado Beijo Ai 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 Que nojo Fui com tudo Tchau Esse vídeo Que você acabou De ver Está editado Para vê-lo Na íntegra E gravar o Rumble O endereço Está aqui Nas descrições Do vídeo Muito obrigado Obrigado Obrigado